Bom, eu vou enfrentar o tema de alteração provisória da guarda, quando e como. Eu fiz anotações, porque eu quero me manter dentro do tempo, 20 minutos, para que a gente consiga fazer um debate, que é naquele debate, debate que me ajuda, reflexões, referente a esse tema tão importante. Antes de iniciar minha fala, eu vou colocar a questão que, como eu entendo essa alteração provisória da guarda, quando e como. Coloco a questão diante de uma situação em que se pretende uma alteração de guarda em caráter liminar. Observando também a possibilidade da guarda compartilhada, da aplicação da guarda compartilhada e a sua inversão, conforme escrito lá no inciso 5º do artigo 6 da lei 12.38 de 2010. E também, obviamente, vou me deter à pergunta realizada na pesquisa referente a esse nosso tema, que foi uma pergunta embasada na sugestão por parte da senadora Leila do Vôlei, no parecer número 15 de 2020, do projeto do Senado, número 498. A senadora, ela propõe que na deliberação sobre pedido de ampliação, alteração ou inversão da guarda, seja observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu passo ao enfrentamento do nosso tema. Escolhi dividir a minha fala trazendo duas conjecturas. Então, a primeira conjectura vai ser o seguinte, diante de um novo processo com pedido de modificação de guarda, onde já há uma custódia definitiva entre as partes, inclusive com trânsito julgado, essa é a conjectura número 1. E a segunda conjectura, estamos diante de um processo em curso, em que sobrevindo novos fatos, sobrevém pedido de modificação de guarda, em caráter antecipatório, sendo que pode haver ou não a guarda provisória definida. Bom, se estivermos frente à situação número 1, a conjectura número 1, precisamos acurar qual a modificação pretendida. Ou seja, se nós estamos falando de unilateral para compartilhada, compartilhada para unilateral ou uma guarda unilateral entre os genitores. A modificação da guarda unilateral para compartilhada. Em relação à guarda de menores, a gente precisa pontuar, sempre lembrar, que hoje no Brasil a guarda compartilhada é a regra. Ela somente não terá, não será definida se sobrevier uma prova de que um dos guardiões não tem aptidão para o seu encargo. Ou declarar a recusa, ou ele dizer, olha, eu não quero a guarda compartilhada, eu quero que o outro genitor fique lá com a guarda unilateral. Então, existem situações em que, quando definida a custódia, a guarda compartilhada ainda não havia sido implementada no Brasil, por isso que nós temos a guarda unilateral. Ou ela já havia sido implementada no Brasil, mas nós lembramos, né, pouco tempo atrás, era muito difícil, né, de convencer, inclusive, os magistrados para aplicar essa guarda como regra. Ou, na pior das hipóteses, nós vamos ter realmente a realidade de que um dos genitores, infelizmente, naquela situação, não tinha aptidão para exercer essa guarda. Um exemplo? Bom, a gente pode ter um guardião que se encontrava incapacitado por motivo de doença, nós podemos ter um problema grave de drogadição, nós podemos estar enfrentando também um problema de não saber onde a pessoa estava, enfim. O que ensejou a fixação no formato unilateral, aqueles genitores, né, atendeu aquele momento específico. Então, nessa situação, nós vamos analisar essas modificações e saber se esse pai que está preenchendo nessa guarda tem condições ou não de exercê-la, tá? Então, é tranquilo aqui. Agora, nós vamos passar para o pedido de modificação de guarda compartilhada para a guarda unilateral. A mesma cautela que se espera no primeiro exemplo vai se esperar aqui, só fica um pouquinho mais de rigor, talvez, porque aqui nós estamos reduzindo, suprimindo direitos, não somente do filho, né, mas do genitor, do guardião, e nós estamos retirando do poder dele uma congestão, uma co-participação, uma co-responsabilidade de que deve ser observada com bastante atenção. E na hipótese de alteração de guarda unilateral entre os genitores, pode haver também distintas situações, como eu já relatei no outro exemplo, né? Aqui eu posso ter um genitor que tem a guarda unilateral e que fica impedido de exercer por doença também, né, por algum outro motivo de se envolver com drogadição, pode mudar a realidade desse guardião, né? Então, nós vamos ter que fazer essa alteração, né? Ou, em muitos casos, que a gente sabe, por falta de zelo, ou até mesmo afeto por parte de uns genitores, que a gente não pode afastar o que acontece. Então, pelos esses exemplos rápidos que eu trouxe, resta nítido uma coisa, que cada família tem a sua fotografia. Nós não temos uma receita pronta para aplicar em todos os casos. Por isso, a importância de se analisar com cuidado cada situação, a fim de atender sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. E em todas essas hipóteses, também deve ser analisado um fato concreto para saber se esse caso que está sendo trazido é um caso que necessita o pedido de eliminado. Ou seja, preenche os requisitos para a tutela antecipada, que recepciona, é recepcionada pelos artigos 249 a 311 do Código de Processo Civil, que pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, que pressupõe que há um perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo. Então, em relação, repito, à obtenção da liminar, é necessário o pedido estar acompanhado com provas seguras que demonstrem eventual risco à criança ou adolescente e se manter na guarda do outro geridor. Isso foi esse que vale a pena ressaltar, que pode ser por abandono afetivo, maus tratos, negligência, situações que estejam colocando a criança ou adolescente em situação de risco de desgaste, sofrimento, situação que não pode permanecer. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que cabe também ao advogado ser colaborativo com a justiça e analisar esse caso para saber se realmente preenche esses requisitos. Então, assim, o magistrado recebendo esse pedido, ele vai analisar esse pedido com as provas que estão acompanhando esse pedido. E se ele realmente se convencer que, ok, está suficiente e que essa criança está em eventual risco, ele pode deferir a liminar. Mas eu vou salientar desde agora que esse procedimento é considerado exceção no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque nós temos o artigo 1585 do Código Civil, que vai determinar que, preferencialmente, salvo se ameaçados os interesses do menor, a guarda provisória seja fixada somente após a oitiva de ambas as partes. Assim, e não sendo situação de risco eminente, de perigo grave à criança e adolescente, que se enquadra em situações de complexa urgência, a modificação agora somente será realizada após o contrato de toque. Podendo o juiz determinar a realização de audiência prévia, por exemplo. Aqui eu falo da audiência de justificação, aquela do artigo 300 parágrafo segundo do CPC. No intuito de avaliar a situação, faixa existente. Porque o juiz, ele pode sim buscar outros meios de prova. Inclusive, ele pode chamar a equipe multidisciplinar as perícias para complementar aquele entendimento dele, se é caso de atender aquele pedido ou não. Da mesma forma que se deve ter cautela com o depenimento da tutela antecipada para a modificação da guarda já definida de forma definitiva, também nós vamos ter que ter o cuidado para a guarda provisória. Então, que é a nossa segunda conjectura. Eu estou diante de um processo em andamento e surge um fato novo, eu preciso pedir a inversão, alteração daquele modelo de guarda e o que acontece? É caráter antecipatório dentro do processo. Sim, pode acontecer, mas eu também preciso oferecer provas para que isso aconteça. porque eu estou dizendo, olha, mudou a situação, essa situação, e eu preciso que também a guarda seja modificada. Estou correndo aqui porque eu tenho pavor de passar do tempo previsto. Então, sim, como já dito, várias vezes aqui pelas falas que nos antecederam, eu falo até da Renata, que eu não lembro ela exatamente, então eu só vou usar ela como motivação, que realmente o Brasil é imenso, e nós temos várias realidades no Brasil. Sim, nós temos, certo? Só que nós temos um único Código de Processo Civil, nós temos um único Código Civil, e nós temos uma única Constituição Federal. Então, o que nós temos que trabalhar é para que essas leis sejam aplicadas em todos os cantinhos do nosso país, porque criança, adolescente ou vulnerável, em todos os cantinhos do Brasil, precisam ser respeitados. Então, nós precisamos, essa é a importância do nosso trabalho, é levar a todos os cantinhos o que realmente se busca, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Então, eu fiquei feliz na pesquisa que eu fiz nos tribunais de justiça do nosso Brasil, em relação a essa preocupação de que o magistrado poderia estar aí invertendo guardas de forma provisórias, sem o devido cuidado, sem o zelo, né? Sem estar realmente convencido de que essa é a forma de proteger essa criança e do ser adolescente. E eu trago para vocês que eu encontrei que a orientação é de cautela, de análise fática com ampla produção provatória, e deferimento de alteração de guarda em caráter liminar, como eu disse acima, é exceção, né? Mas que nós não podemos retirar desse magistrado a possibilidade de fazer a inversão da guarda de forma provisória, caso ele entenda que é a risco para criança e para adolescente. Agora eu passo a enfrentar a pergunta, né, realizada na pesquisa do IBDEFAN, e aproveito aqui para registrar o grande orgulho que eu tenho da Renata como coordenadora, frente a esse importantíssimo trabalho, porque realmente nós estamos aqui gerando conteúdo protetivo, né? Formas de proteger, a geração de conhecimento é uma coisa muito importante. Então, nós geramos conhecimento, associados ao IBDEFAN se reuniram, pensaram as formas de se modificar, melhor aplicar a Lei nº 138 de 2010, e esse evento existe para divulgação desse conhecimento, e ainda com o convite de continuarmos construindo, né, junto com todos os presentes. Então, a pergunta específica da pesquisa em relação ao nosso tempo é, alteração provisória da guarda deve ocorrer somente após a realização de perícia? Então, lá, justificando que essa pergunta foi, né, pegando como base aquela sugestão da senadora Leila Dovoli, que disse que, em modificações de guarda provisória, deveria ser dado contraditório em ampla defesa, o que nós já vimos que a lei diz que tem que ser feito, que os tribunais estão aplicando. E a felicidade é que os associados do BDFAM também concordam com essa previsão, né, ou seja, então, a pesquisa, ela veio no encontro do que está sendo já fundamentado, do que está escrito na lei. O que eu preciso salientar nesse momento, né, para já ir encaminhando para o final? Quantos minutos eu tenho? Se eu quero saber se eu posso respirar? Sim, tu tens ainda seis mil, mais de seis mil. Ah, então tá bom, ó. Então, eu tô bem aqui, né? Então, assim, 70,13% dos participantes dessa pesquisa entenderam que há necessidade ou não de perícia para avaliação, né, para alteração da guarda. Aí, claro que essa parte vai ficar com a doutora Grícia, né, que vem trabalhando de forma exemplar em todas essas questões das perícias no Brasil e ela vai fazer esse enfrentamento com certeza. Mas, para a nossa pesquisa aqui e para a parte jurídica, Grícia, foi entendido que o juiz pode, ele tem essa liberdade de fazer esse entendimento, né, se aquelas provas que ele recebeu ali já são convincentes o suficiente, ele vai tomar a decisão. E também nós precisamos pensar que essa decisão, muitas vezes, ela é provisória. Ele pode fazer essa inversão e encaminhar para uma perícia. Ou ele pode dizer assim, não, essas questões aqui não são questões que preenchem os artigos de uma liminar, eu já vou encaminhar para a perícia com pedido de urgência. O que nós precisamos salientar sempre, e que eu não vou ser impeditiva, porque foi muito bem, maravilhosamente, explanado aqui nos palestrantes que vieram, que me antecederam, é sobre a morosidade no judiciário. Nós sabemos que morosidade não combina com nada, né, morosidade não combina com urgência, com tutela, com decepção, não combina com nada. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso. mas eu vou salientar para quem tem muito medo, né, dessa liberdade, vou usar assim, não seria essa expressão correta, mas essa liberdade que o juiz tem de analisar as provas e tomar, então, a medida mais urgente, eu vou salientar o artigo, o parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil, que demanda do Poder Judiciário fundamentação efetiva e completa de suas decisões judiciais, né? Então, solicitam a prestação jurisdicional não apenas séria, mas também transparente, útil o suficiente, fortalecedora de um Estado democrático de direito. Então, nós temos que entender que a fundamentação do juiz precisa vir, né, calçada ali em provas, né? Então, essas são as questões que eu tinha para trazer no sentido daqueles exemplos, daquelas conjunturas. Agora, eu vou pontuar um pouquinho mais específico em relação à Lei 12.302.2010, a questão da guarda, tá? É o artigo, o inciso quinto, né, do artigo sexto da Lei 12.302.2010, que diz lá que o juiz, então, pode aplicar a guarda compartilhada ou até mesmo fazer a inversão da guarda. Isso causa, às vezes, um pânico entre as pessoas. Como assim que o juiz pode fazer isso? Sim, ele pode, né? Ele pode, até porque é considerado pela maioria dos doutrinadores, importantes doutrinadores, que aqueles incisos do artigo 6 da Lei 12.302.2010, eles podem ser considerados, eles devem ser considerados como medidas protetivas. Ou seja, caso o juiz entenda que é caso de aplicar a guarda compartilhada ou a inversão da guarda para proteger a criança, ele deve aplicar. E eu acredito que, analisando, né, todas as jurisprudências, de que o juiz, nesse momento processual, ele já vai estar calçado lá, inclusive, de perícias. Então, é muito difícil, eu desconheço, claro que a gente tem ali, como a gente está dizendo, o Brasil é muito grande, nós temos muitas decisões, mas eu, inclusive, solicito que se alguém tiver, me encaminhe. Uma decisão onde o juiz simplesmente inverte, dá uma guarda provisória, pedindo liminar, sem provas, sem análise do caso, né, simplesmente porque está sendo dito ali que tem uma alienação parental. Olha, eu até ficaria feliz, porque eu acho que os magistrados usam pouco, né, desse inciso, acredito que poderiam usar mais desse inciso, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Ah, Melissa, mas como assim usar mais? Como assim a inversão da guarda? Gente, nós temos aqui um geritor no polo ativo e um geritor no polo passivo. Lá no início da nossa fala, eu pontuei que os geritores, para o exercício de uma guarda, eles precisam ser aptos. Então, eu vou considerar nesse exemplo que sim, eu tenho dois geritores aptos e se eu tenho um geritor reclamando que o outro está alienando, eu tenho provas dessa situação e esse geritor está apto a receber essa guarda, por que que eu não vou deferir ainda mais se é por uma medida protetiva da criança? Ah, Melissa, mas e se esse geritor que está reclamando a guarda ou essa pessoa não tem condições de ter a guarda? O que que acontece? O juiz pode aplicar o parágrafo 5º do artigo 1582 do Código Civil, né? Dizendo o que? Lembrando que caso o juiz entenda que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai e da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, porque o juiz precisa olhar para o melhor interesse da criança e não para o interesse dos pais. e aqui eu tenho que registrar o meu orgulho e ter a Silvana do Monte como presidente da comissão de adoção e fazendo esse enfrentamento tão necessário que nós precisamos parar de tentar fazer com que as pessoas acreditem que o berço biológico é um lugar de mais segurança para uma criança, para um adolescente. o que nós já estamos carecas, desculpa, de saber que não é verdade, porque a violência intrafamiliar ela acontece, repito, infelizmente, com maior ênfase no berço biológico. então, se nós vamos dar preferência para a proteção da criança e do adolescente nós temos que pensar de forma ampla. Essa é a situação que requer a prioridade, como eu digo, a prioridade não combina com morosidade e não combina com opinião fechada. alienação parental ela é uma conduta ilícita contra o ordenamento jurídico brasileiro. Ela é, sim, um abuso moral cometido contra vulneráveis. Ela pode, sim, causar transtornos psicológicos irreversíveis. Ela pode, sim, ser comparada com tortura psicológica. o conflito de lealdade é muito grave, né? E nós já temos estudos, sim, estudos importantes da nossa área de psicologia, psicanálise, demonstrando as consequências dos filhos envolvidos em conflitos familiares. Então, eu vou deixar agora com a Alicia, né? Com a felicidade de ter conseguido concluir a minha fala com as minhas anotações. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, mas, com certeza, no momento do debate, eu vou estar... No momento do debate, não, porque a gente tem que substituir o debate por reflexões. Nos momentos das reflexões, onde eu vou ter oportunidade de ter o feedback de vocês, eu vou estar mais tranquila, mais calma com o meu código aberto aqui, mencionando todas essas leis que eu quis trazer para esse momento, tá bom? Então, fica um beijo no coração de todos e muito obrigada. E aí, eu vou ter um beijo e aí,